Nesse fim de semana, a Feirinha da Cidade é especial, hein? Saúde é o tema central da feirinha e, além disso, novidades, a volta da barraca do chefe, enfim. A Feirinha da Cidade, na sua 44ª edição sobre o assunto do Converso, com o secretário Ivaldo Rodrigues. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Feirinha que já faz parte do calendário da cidade, a gente sabe disso, mas o que eu acho mais interessante é que é uma feira que acontece, que todo mundo já sabe o horário, o local, mas ela se renova a cada final de semana, né? É, porque nós tivemos a ideia de fazê-la temática, né? Nesse domingo, por exemplo, nós teremos uma edição especial voltada para a saúde, não é? É o dia mundial da saúde. E da atividade física também. E da atividade física, teremos Zumba, teremos uma série de outras atividades, a partir da articulação com a Secretaria de Saúde do Estado e do Município. Queria até aproveitar para agradecer o nosso secretário Lula Filho, que dará todo o suporte para que a gente possa ter uma série de atividades voltadas para a saúde, porque realmente a feira acontece, mas ela é uma ação articulada da Prefeitura de São Luís, por determinação do prefeito Edvaldo. Nós temos uma ação articulada entre todas as secretarias, você trabalha com turismo, com cultura, com todas as outras secretarias, com trânsito, com blitz urbana, com a guarda municipal, a polícia militar, enfim. Sem essa articulação não seria possível, né? Sem essa articulação não seria possível a feirinha ter esse sucesso. Se consolidou como uma ação da cidade. Eu tenho dito que o que eu mais gosto da feirinha é o sentimento de pertencimento que a cidade tem com esta ação da Prefeitura. É muito importante porque a cidade recebe todos os dias ação cultural, atividade na área de cultura é muito forte, mas principalmente o legado que fica para a cidade do ponto de vista do comércio, da empregabilidade. Nós tivemos no ano passado, até na última edição, essa que vai ser a 44ª edição, nós tivemos um capital circulante de mais de 10 milhões de reais na feirinha, e olha que ainda não temos nenhum ano de feirinha São Luís. Nós tivemos, por exemplo, toda uma atividade de cultura, de artes, plástica, literária, assim como nós temos o artesanato e a comida típica. Isso é muito bom porque nós temos, de fato, o principal fator da feirinha, que é o agroecológico, que é a agricultura familiar. Nós estamos fazendo o esculhamento dessa produção. Nós, portanto, podemos te dizer que só no ano passado nós tivemos mais ou menos 15 toneladas de produtos vendidos na feirinha, de produtos agroecológicos. Então, isso é muito importante porque nós tivemos um ganho significativo do ponto de vista da geração de emprego e renda. Balanço extremamente positivo, né? Positivo. Estará presente no evento, portanto, esse final de semana, inclusive o consultório volante, enfim. Você falou sobre comida ainda há pouco, secretário. A volta da barraca do chefe? A volta da barraca do chefe com a nossa querida amiga Rosângela, do restaurante Crioulos, Crioulas. E aí nós temos também uma coisa importante, que aqui na TV Difusora a gente pode falar, nós receberemos uma equipe de TV nacional, do SBT, que vai fazer uma cobertura sobre turismo, sobre cultura, sobre centro histórico e a Feirinha São Luís presente nessa cobertura nacional. Vamos falar agora da programação? Vamos mostrar, inclusive, na tela que é a programação desse final de semana. Vamos lá? Vamos ver qual é a programação do fim de semana. Aí está. Então, nós temos uma programação absolutamente voltada para a atividade cultural, né? Que nós, como sempre, nós temos. Mas esse aí nós teremos a Banda da Feirinha, como sempre. Às oito horas da manhã. Às oito horas da manhã. Nove horas nós temos Tambor de Crioula, Arte Nossa. Onze horas nós temos De Ambrito e Banda. Doze horas Brilho da Ilha, que é o nosso Umba Meu Boi Sotaque de Orquestra. E vai ter Reggae também. E vai ter o Love in Roots Reggae nosso, finalizando a programação, exatamente para poder levar para o resto do país, através da cobertura nacional, o que há de melhor no Maranhão, o que há de melhor na nossa cultura, na culinária, nas artes plásticas, no artesanato, aqui da cidade de São Luís. E a Prefeitura tem o prazer de recebê-los todos. A partir das sete da manhã até as quinze, no domingo, portanto, teremos uma grande atividade na Feirinha São Luís. Secretário, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. Obrigado a todos.